Você é a minha senhora, não dá aquela espécie de indigência, não dá-se a ser. Aqui há a terceira fase do torneio de retórica de Guimarães, da fase da Escola Secundária Martins Charmente. É um prazer ter-vos aqui, espero que se divirtam. Bom dia a todos, estamos aqui hoje para defender a vacinação obrigatória como uma ferramenta que assegura uma melhor sobrevivência da humanidade e como uma forte arma contra a propagação de vírus e doenças fatais. Concordámos com a vacinação e não somos contra, agora achamos que vamos atingir essa imunidade e vamos proteger as faixas etárias mais vulneráveis, não através da obrigatoriedade, mas através da persuasão a aumentar a literacia na vacinação. E o que nós estamos a defender é que, embora possam haver efeitos escondários que usar, não estamos a dizer que não existem, são sempre residuais porque os benefícios são sempre muito maiores quaisquer que possam ser esses efeitos escondários. Sim, mas as pessoas, maioritariamente, as pessoas que não se querem vacinar não sabem disso e é por isso que nós estamos a dizer que se nos ir pelo caminho da persuasão e não pelo caminho da obrigatoriedade, onde estamos a retirar um direito à pessoa. Mas numa situação de emergência, não há tempo para fazer campanhas de sensibilização. Imagina que de hoje para amanhã já aconteceu pessoas de uma pandemia, é preciso atuar. Há uma vacina, se foi testada, é preciso colocá-la em circulação. Não se vão fazer campanhas de sensibilização, até porque não há tempo, porque há pessoas a morrer. Sim, mas mesmo durante a pandemia, nós vimos que os três países com maior taxa de vacinação, os Emirados Árabes Unidos, Portugal e Cuba, não aplicaram a obrigatoriedade da vacinação. Enquanto, por exemplo, a Áustria, durante um mês, acho eu, aplicou a obrigatoriedade da vacinação e tiveram até um efeito contrário. Comparativamente, a Portugal e a Áustria tinham muito mais negacionistas. Se houvesse uma taxa de negacionistas, a Áustria tinha muitos mais. Como é que vais convencer essas pessoas, através de campanhas, a vacinar-se, sabendo que elas já não acreditam nas vacinas, elas sabem dos seus problemas e continuam a não acreditar ná-las? Elas não acreditam agora, podem acreditar depois, através das campanhas. Não sei se vocês sabem, mas o Programa Nacional de Vacinação existe há cerca de 57 anos e, durante todo este tempo, nunca foi necessário obrigar a algo. Não estamos a falar de uma coisa que, se não for tratada hoje, é tratada amanhã e não há problema nenhum. Não é o caso. Se não for tratada hoje, morrem pessoas hoje. Então, basicamente, estás a acabar com o livre-arbítrio que as pessoas têm. E não estás a acabar com o livre-arbítrio, é assim, nós temos direitos e temos deveres. E a nossa liberdade individual acaba quando estamos a colocar em causa a vida das outras pessoas, estamos a colocar em causa um bem maior. Porque nós vivemos numa sociedade e temos que ter alguns deveres para manter a sociedade ativa. Mas nós acreditamos que, com a obrigatoriedade da vacinação, nós não estamos a limitar, mas estamos a acabar com o direito da pessoa, um direito que é inviolável. E qual é o direito da pessoa? O direito de escolha. A pessoa escolhe a não ser vacinada. E, por muito que ela... Ela tem toda a informação. Ela vai escolher e vai escolher a não ser vacinada. Ela irá sofrer as consequências. Quando estão a morrer pessoas, vão-se fazer campanhas de sensibilização? Vão-se fazer coisas que são demoradas para tentar convencer pessoas que não querem ser convencidas? Vários países, com uma alta taxa de vacinação, não aplicaram a obrigatoriedade da vacinação. Portanto, eu não vejo esse problema de saúde pública a não ser uma pandemia e não no dia a dia. Ou seja, nunca na vida tu podes garantir, com campanha de sensibilização, que 100% da população vai obter a vacina. Mas é que 100% da população nunca vai obter a vacinação mesmo pela obrigatoriedade. Porque a obrigatoriedade implica a aplicação de multas. E as pessoas podem simplesmente continuar a pagar as multas, se tiverem dinheiro. E mesmo que não tenham vão, sempre a gente dá uma maneira de continuar a situação. E que, de acordo com o Ministro da Áustria, ele disse que, atualmente, há muitos argumentos para dizer que esta violação dos direitos fundamentais não se justifica. Eles próprios aperceberam-se que foi, não vou dizer errado, mas que foi desnecessário aplicarem a obrigatoriedade da vacinação, quando estava a atingir um pico de infecência, quando tinha uma taxa de vacinação de aproximadamente 70%, comparado com Portugal. tinha uma taxa de vacinação de 92% e, efetivamente, não foi preciso aplicar a obrigatoriedade da vacinação. Nós vamos determinar a liberdade individual com um caso que coloca e vai favorecer um bem maior. Estamos a ser utilitaristas, estamos a tomar a decisão que é precisa numa situação de emergência, numa situação de surgir uma pandemia, ou até numa situação do dia-a-dia. Estamos a prevenir que as pessoas morram por negligência de outras pessoas. Porque, se fossem as próprias pessoas que não se vacinam, se as consequências forem só para com elas, é a vida delas. Agora, estão a colocar em causa a vida de outras pessoas, que conhecem, que podem ser a família delas, ou até podem nem ter nada a ver. Estão a sobrecarregar um sistema nacional de saúde, caso contraem a doença, estão a exigir custos ao país que seriam desnecessários. Quem vai passar às meias finais deste debate da Escola Secundária Martins Charvento é o 11 CTU. Palmas para todos, palmas para todos, palmas para todos. O tema que nos traz aqui hoje é o sim ou não a legalização da gestação de substituição. Vulgo as barrigas da alugueira. Nos dias que correm, somos sistematicamente confrontados com notícias que envolvem situações onde se tenha sucedido gestação de substituição, como é conhecido o suposto caso de Cristiano Ronaldo. Apesar de constar no Diário da República Portuguesa, tal prática ainda não foi regulamentada em Portugal, sendo factual que acontecimentos como este iniciam debates acerca de legalização deste tipo de maternidade, onde são diversas as opiniões defendidas, quer por médicos, quer por políticos, quer por outros intervenientes. Ainda assim, consideramos este tipo de gestação imoral que se opõe a princípios bioéticos e é responsável, inclusive, por problemas de caráter psicológico não só na mãe como também no filho. Esta medida é um acto de puro altruísmo em que uma mulher que terá de ser apta para carregar o bebê no seu lútero e que dá por nome de gestante, se dispõe a ter o filho de um casal impossibilitado de o fazer por motivos que devem ser válidos. No entanto, a gestante, uma voluntária, não receberá nada em troca, só tendo em mente a realização do sonho desses terceiros, que é ter filhos. Um puro acto de generosidade que dá às pessoas às quais foi negado à procreação uma possibilidade de gerar a indescendência e assim começar uma família. Porque nós sabemos que, aos dias de hoje, há claramente interesses económicos por detrás deste tipo de prática. A questão que eu vos coloco é como é que é possível controlar esses pagamentos, muitas vezes que não são somente monetários, podem ser através de viagens, de maiores ofertas de emprego. Não é permitido e não é legal haver uma recompensação monetária a estas mulheres pelo que estão a fazer. E também, como foi referido na introdução da minha colega, o que estamos a falar é de uma mulher voluntariamente que se põe a estas condições e é uma mulher que voluntariamente quer ter este filho e quer ajudar estas pessoas. Uma questão que é fundamental é respeitar a dignidade do filho. E nós sabemos que a dignidade da criança pode ser posta em causa por este tipo de prática. Até consideramos que há mais dignidade, o filho tem mais dignidade neste caso, do que em muitos casos das gravidezes ditas normais, em que, no caso da estação de substituição, os pais, quando têm o filho, têm sempre o filho porque querem tê-lo. Os pais são quem educa e quem ajuda e acompanha o desenvolvimento do filho. Por que não optar por outras vias, tais como a adoção ou a utilização de embriões criopreservados? É legítimo que os pais que são incapacitados de ter o seu próprio filho biológico, que os que irão ter através da estação de substituição. Nós não podemos tirar esse direito do pai de ter um filho realmente biológico, com o material genético dele próprio. Gostaria também de dizer que, pela maneira como isso foi colocado, poderíamos dizer então que os pais que podem ter filhos que são biologicamente seus sem recorrer a estação de substituição, teriam também de adotar as crianças que estão no sistema antes de terem o seu filho, porque também é uma alternativa que existe e também é uma alternativa possível. Podemos juntar o útil ao agradável para esses pais também, e não só para os pais que querem ter filhos por estação de substituição. Para vocês, o que vocês nos estão a fazer entender é que estão a prevalecer os direitos dos pais, a intenção dos pais do direito ao filho, ao invés dos direitos da criança. E um pai que não esteja disponível a reeducar o filho que já teve uma educação prévia está pronto para ser um pai? Vocês estão-se a focar muito na parte da dignidade da criança, mas nós não podemos... Como é que uma criança há de ter dignidade se ela não está a nascer? Este processo é todo pensado, acompanhado por psicólogos, acompanhado por médicos que são competentes, acompanhado por toda a ordem dos médicos, a ordem dos psicólogos, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Sendo útero inseparável do corpo e da pessoa, não pode servir como um alojamento temporário ou um instrumento técnico, e refiro ainda àquilo que o Comitê de Orientação da Agência de Biomedicina salienta, que do princípio da dignidade humana deriva a ideia de que o Estado deve proteger os cidadãos contra eles mesmos, quando exercem a sua autonomia em sentido contrário à sua dignidade. Isto apesar do seu consentimento. Apesar do consentimento, se calhar, dessa mulher no ato altruísta de estar a ceder o seu sistema produtor para esses fins, o próprio Estado tem também a responsabilidade de intervir contra a mesma, visto que a dignidade dessa mesma mãe gestante está a ser posta em causa. E nós nunca dissemos que o Estado não vai ter essa responsabilidade. Mas ao legislar, ao legalizar esta prática, o Estado não está, em momento algum, a defender a mulher gestante nessa medida. Por acaso está. Tu tens presente na tua Constituição, e até te posso dizer em cartigo, no artigo 13-A, tens os direitos de uma gestante de substituição, e nesses direitos que nós falámos há bocado, fala na informação toda que ela deve ter, em todas as regras que ela deve cumprir, mas depois também tens os seus deveres, ou seja, a dignidade e a saúde e tudo isso sobre a gestante está sempre em primeiro lugar e nunca seria posta em causa quando tens um conjunto de legislações, conjunto de leis que previnem qualquer risco. Quem ganhou este debate e vai passar à fase seguinte é a equipa é o 1175. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Parabéns a todos na merda. Não fiquem tristes. O tema que nos traz hoje aqui é o de sim ou não à produção de energia nuclear para fins pacíficos. E, para defender o sim à produção de energia nuclear para fins pacíficos, temos do meu lado esquerdo, do vosso lado direito, o LH2, para quem peça uma grande salva de palmas. Para defender o não à produção de energia nuclear para fins pacíficos, do meu lado direito, do vosso lado esquerdo, o SE2. Uma grande salva de palmas para eles. Estamos aqui hoje para defender o sim à utilização e à produção de energias nucleares para fins pacíficos. A energia é considerada um dos principais constituintes da sociedade moderna, seja na forma mecânica, cinética, térmica, elétrica, química ou até nuclear. Está presente em toda a parte, viabilizando o crescimento tecnológico e influenciando diretamente a vida das pessoas. A energia nuclear ou energia atômica é a energia libertada numa reação nuclear, ou seja, nos processos de transformação de núcleos atômicos. A energia nuclear é também uma forma eficiente de geração de energia. Todavia, a sua produção apresenta diversos riscos, não só para o meio ambiente, como também para a vida humana, visto que se baseia na manipulação de produtos radioativos muito nocivos à vida e ao ambiente. Primeiramente, a radioatividade não é algo que seja necessariamente mau, porque é utilizado na conservação de frutas, por exemplo, um isótopo radioativo ou um radioisótopo, é utilizado na preservação dos alimentos, é utilizado na esterilização de materiais cirúrgicos, que para esterilizar os mesmos materiais seriam necessários ou temperaturas bastante quentes que iam danificar os instrumentos. Ok, pode ter benefícios, mas acho que os malefícios são muito maiores do que os benefícios neste momento e numa questão em pleno século XXI em que estamos a tentar proteger o ambiente, que não há planeta a ver, mais uma vez, temos que defender o nosso planeta e estes resíduos que estão a ser lançados demoram em média 10 mil anos a serem completamente, a estarem inativos. Gostávamos de mostrar apenas um gráfico da emissão de CO2 relativamente às energias nucleares e ao carvão e como podemos verificar são valores totalmente diferentes e a produção das emissões de CO2 a nível das energias do carvão são extremamente maiores do que da nuclear. Mas também podemos tratar a energia nuclear como substituir por energias mais eficientes como a energia eólica, a energia solar, a energia hidroelétrica, para além de que nós não estamos a falar de carvão, estamos a falar da energia nuclear e a energia nuclear utiliza elementos que têm muita radioatividade e que prejudicam em vários sistemas no nosso corpo humano, não só para o corpo humano como também para todo o planeta. A Organização Mundial de Energia Nuclear alertou que há terroristas a tentar comprar os resíduos de radioactivo, de polícias radioactivos. Mas nós estamos a falar da utilização das energias nucleares para fins pacíficos, não é para terroristas. Eu estou a dizer que para fins pacíficos, os resíduos desses fins pacíficos, os terroristas vão tentar comprar. A produção de energia nuclear está a incentivar, independentemente se é para fins pacíficos ou não, está a incentivar as pessoas a que comprem esse lixo para criar bombas. Mas neste momento a eliminação de resíduos é lidada de forma extremamente eficiente. Se deixar de chover, como já aconteceu, nós não podíamos depender das energias que vinham da água, se não houver sol não podemos aproveitar a energia fotovoltaica. Nós temos que ter uma fonte segura de energia, não podemos nos fiar nas energias de fontes renováveis. Sabes o que é que é feita com a água libertada das fábricas de produção nuclear? Sim. São libertadas no mar. São libertadas no mar e estão a apoiar o aquecimento global. Porque, como sabemos, as águas têm vindo a diminuir. Falar nisso, nós temos bastante urânio no nosso país. Nós vendemos o nosso urânio para os países que têm centrais nucleares e depois compramos essa energia. Para perderem a sua radioactividade. Irão ser precisos 10 mil anos. Nós não iremos ter sítio para guardar assim tantos resíduos porque a continuar a produzir assim tanto os países não vão ter sítios para guardar os resíduos. A energia, ou seja, o valor energético de 1 kg de urânio corresponde à energia de 2.7 milhões de kg de carvão. Ou seja, se formos a comparar os resíduos são valores astronómicos de diferença. Um resíduo são valores extremamente pequenos. A Finlândia quando propôs este zoncalo a sepultura para 100 mil anos citou que os resíduos são mínimos. Não deixa de haver riscos. Não deixa de haver riscos até porque estamos precisamente no século XXI em que está a haver uma guerra. Por isso, ou um ataque a uma central nuclear pode acontecer. Pode acontecer e o risco não é mínimo. Neste momento nós não nos podemos dar ao luxo de depender das energias fósseis. Neste momento nós não podemos depender da Número. Só um minuto e tenho que deixar falar o meu alagão. A energia solar não é suficiente para um país inteiro. Por isso é que nós precisamos dos combustíveis fósseis sólidos importados em 2020 que foram 43% e metade foi em gás natural. A energia nuclear é uma produção de energia verde ao contrário das centrais hidroelétricas da geração de energia. Neste tipo de produção há impacto ambiental enorme primeiro na construção das barragens e alongamentos de grandes áreas de florestas. Depois, todo o material orgânico fica submerso, apodrece e gera enorme emissão de gases de efeito estufa. Já pensaram que todos esses efeitos são causados pelo aquecimento global? Ou seja, antigamente antigamente as estações eram as estações ou seja, no verão tinha muito sol no inverno tinha muita chuva todos esses efeitos colaterais foram causados pelos humanos foram causados pela poluição que os humanos fizeram. Quem vai passar à meia final do torneio de retórica da escola secundária Martins Charmento é o 11 11 é o H2 Parabéns a todos! Parabéns a todos!